Música Vereadores, prefeitos, prefeitas e vices, dirigentes e militantes do partido, 800 petistas, participaram do encontro em Embu das Artes, que teve no encerramento a participação do ministro da saúde, Alexandre Padilha. Quero começar parabenizando o papel de cada um, que cada um teve, os prefeitos eleitos, os reeleitos, os vereadores, vereadoras, os assessores, companheiros militantes, tanto da direção estadual, quanto diretórios municipais, das macros que estão aqui, pelo grande resultado que o PT teve no estado de São Paulo. Parabenizar a condução da direção estadual do PT, em nome do presidente Edinho. Ele destacou a vitória do PT em todo o estado de São Paulo, que foi fruto da dedicação de cada militante e quadro político do partido. O PT do estado de São Paulo deu a resposta a eles, então cada um de vocês construiu essa vitória. Cada um que assume um cargo institucional, se tem alguma coisa que eu como companheiro pode dizer, assuma sim o cargo institucional com a responsabilidade que tem, o nosso partido é cada vez mais responsável pelos rumos do povo brasileiro, então nós não podemos abdicar da responsabilidade institucional que nós temos. Por muitos anos nós construímos o modo PT de governar sendo oposição ao governo estadual e ao governo federal. E muitas vezes o nosso modo PT de governar é um pouco a afirmação de como construir um projeto alternativo para o país. Hoje nós somos representantes do partido da presidente da república lá. Isso significa cada um de vocês usar ao máximo o poder que isso tem de ser representante da principal força hegemônica no nosso país hoje. O ministro ainda ressaltou a importância do fortalecimento das relações com o governo federal e a necessidade de capitalizar as políticas públicas do município. Um evento que só o PT faz, poder reunir os prefeitos eleitos, as prefeitas eleitas, vereadores e vereadoras, trocar a experiência de quem já teve na Câmara dos Vereadores, de quem já foi prefeito, de quem foi prefeito reeleito. E é assim que nós vamos consolidando e aprimorando o modo PT de governar. Nós sabemos que o PT é o partido que muda o Brasil. Hoje cada vez mais nós temos responsabilidade sobre as pessoas que mais precisam no país e ninguém governa de Brasília. O governo federal depende muito da parceria com os municípios, com os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Então o PT estadual está de parabéns e eu na condição de ministro da saúde quero agradecer, porque a saúde depende muito da parceria com os municípios, para que os programas cheguem nas cidades, cheguem até a população e que a gente possa mudar cada vez mais a realidade de saúde do Brasil. Legenda Adriana Zanotto